Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Qual a parte da matemática que estuda equações? Aritmética, geometria, álgebra, geometria. É a álgebra, tá? Trabalha com letras, tá bom? Gente, deixa aquele like, tá? Verifique lá o sininho se tá ativado todas as notificações. Isso é importante pra nós e pra vocês, tá? Deus tem um projeto na sua vida.